E aproveita essa situação Não se esqueça de todos os momentos Não deixa sempre te levar pela emoção Já falei, não sigo o coração Difícil acreditar nesse seu amor E a toda hora ninguém trabalha apenas Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, se a Dani depois recola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, se a Dani depois recola Vai, 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 vai Manda, manda minha ex, me tomar no cu Manda minha ex, me tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor DJ WX, falta de brincadeira